Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Trazer as últimas informações sobre o concurso do IBGE e uma informação que ninguém aí tá percebendo, pessoal. E pode ser a sua grande chance. Eu vou dizer pra você o porquê, tá certo? Lembrar que eu tenho uma preparação voltada pro concurso do IBGE, tá? Tem a parte já toda de matemática gravada em videoaulas. Vale super a pena. Que a gente sabe que essa parte de matemática é a parte que complica mais. Então se você quer chegar lá com chances reais de aprovação, você precisa começar agora, tá certo? Então vai lá no link da descrição, confere que eu tenho certeza a melhor maneira pra você se preparar pra esse concurso, beleza? E também eu tô elaborando e-books pro concurso dos Correios e tem meu canal de matemática básica, que vale super a pena vocês darem uma conferida aí, os links todos na descrição, tá bom? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Bem, galera, a gente tem aí, tá certo? Que está sendo formado um concurso unificado. Ou seja, o governo tá com a ideia de pegar diversos órgãos que precisam fazer concurso público e fazer tudo de uma vez só sobre uma única banca. Dessa maneira vai revolucionar aí o mercado dos concursos públicos de todas as maneiras possíveis. E eu vou trazer aqui pra vocês uma informação que você precisa saber pra realmente ficar motivado a estudar principalmente pro concurso do IBGE. Você vai entender do porquê que essa pode ser a sua grande chance, pessoal. E isso eu não tô dizendo da boca pra fora, tá? É verdade pura. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bem, os concursos estão sendo reunidos agora por blocos, né? Então a gente tem diversos blocos, onde os blocos têm as áreas que são comuns. E a gente já tem algumas definições aí. Inclusive o concurso do IBGE tem aí, tá certo? Uma programação pra ele estar no bloco de dados, tecnologia e informação e nível intermediário. Vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Aqui a gente tem o órgão, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, número de vagas, tá certo? Então tá aqui, tá tudo que você precisa saber. E também tem o nível intermediário, tá? Ou seja, aqui é nível médio, tá bom? Então pra nível médio nós temos 300 vagas pro IBGE. Mas nesse novo formato que o governo tá organizando agora, quem fizer aqui pro IBGE vai fazer também aqui pro Ministério da Agricultura e Pecuária, se tiver um interesse, você vai assinar lá no momento da inscrição, tá certo? Logo aqui tem mais 240 vagas que você também vai poder concorrer nesse mesmo concurso. Basta você assinar lá, lá no edital. E também Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que são mais 152 vagas. Ou seja, ao todo aqui, pessoal, você vai estar concorrendo só de vagas diretas as 692 vagas que estão autorizadas. Vamos arredondar pra 700. Falta bem pouquinho aqui pra 700. Lembrar, o governo vai chamar até duas vezes esse número aqui. A gente sabe que os cadastros de reserva são todos utilizados nos concursos, né? Então aqui são 700, você pode botar mais 1.400. Ao todo você vai estar concorrendo aqui a 2.100 oportunidades de entrar aí no governo federal. Isso nível médio a um prazo aí, num prazo de dois anos, tá bom? Então aqui são 2.100 oportunidades. Agora veja só, por que eu tô falando que pouca gente tá percebendo um detalhe aqui? O detalhe é o seguinte, pessoal. A gente tem diversos outros concursos, inclusive pro IBGE também. Aqui tem mais 595 vagas pro IBGE. Só que essas 595 vagas pro IBGE, mais essas 300 aqui, Administratário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, dá o todo aqui 895 vagas aqui pra nível superior. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que muita gente que seria seu concorrente lá pra nível médio não vai poder ser. Porque de acordo com o que a gente tá vendo, a formulação do concurso vai ser tudo no mesmo momento. Então essas pessoas que ficam tentando vários concursos até passar, né? Agora vão ter uma única chance como todo mundo. Então são 895 vagas. Com certeza absoluta, muitas pessoas que iriam fazer aqui o nível médio do IBGE, agora não vão fazer mais. E não só essas pessoas aqui. São pessoas de todas as carreiras que vocês imaginarem. Ou seja, vai esvaziar muito a sua concorrência. Provavelmente você só vai concorrer com quem é de nível médio, tá certo? Ou a grande maioria vão ser pessoas de nível médio. Porque quem tem nível superior, com certeza vão tentar as outras vagas aqui que também vão estar aí, de certa forma, com menor concorrência. Porque você vai ter que escolher a sua área. Você não vai estar podendo fazer vários concursos ao mesmo tempo. Dessa maneira, eu acredito que as chances de quem fizer esse concurso aqui de ser aprovado ao longo, principalmente dos dois anos, porque aqui ao todo estão sendo oferecidas cerca de 7 mil vagas. Mas você multiplicando isso por 3, porque tem um cadastro de reserva aí que eles vão chamar dentro de dois anos, dá 21 mil vagas ao longo de dois anos, tá bom? Gente, a gente tá falando num próximo concurso aí, principalmente o de 2024 aí, onde podem vir mais vagas ainda, tá certo? Podem vir aí 40, 50, 60, 70 mil vagas, tá? Podem vir muitas vagas aí. Você pode pensar assim, ah, professor, é tanta vaga que eu não vou nem estudar. Gente, 70 mil vagas pra um país igual o Brasil não é muita coisa não, tá certo? Cerca de 5, 10 milhões de pessoas pensam em concursos públicos quase todo dia. Ou seja, 70 mil vagas, 80 mil vagas não é o suficiente pra um mundo de pessoas que tem interesse em entrar na carreira pública. Por isso é necessário que você faça uma preparação, tá bom? E lembrar, pro IBGE eu já tenho aulas de matemática, vale super a pena, tudo gravadinho, arrumadinho, link na descrição, tá bom? A gente tá, o concurso tá passando por formulação, mas uma coisa a gente tem certeza, matemática vai estar no concurso e você já pode começar a estudar com as aulas que eu deixei aí gravadas, tá certo? O link tá na descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a todo mundo que tá acompanhando o canal, espero que vocês tenham gostado. E vocês, concordam comigo que o número de pessoas que vão fazer pra nível intermediário agora vai cair muito por causa dessa convergência aí de concursos no mesmo momento? Me diz aí, tá certo o que vocês estão pensando? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho